Pessoal continuando o nosso vídeo aí porque vocês gostaram do primeiro né da primeira parte e comentaram bastante né pedindo a segunda parte tô gravando essa segunda parte para mostrar para vocês essa outra parte aqui do Lago Negro para mim é considerado o melhor passeio daqui de gramado não é só porque é gratuito mas é porque é lindo né é um lugar para você desestressar para você se cegar descansar né tá aqui com a família ou tá sozinho para poder repensar a vida para poder desopilar né é cara gramado sendo encantador inesquecível surpreendente mágica qual outro adjetivo a gente pode utilizar a gente não sabe né de tão linda que é a cidade e falta adjetivo para para dizer como que é linda essa cidade e quem não veio aqui ainda vem aqui tá confere isso tudo de perto tudo isso que a gente tem mostrado aqui tudo isso que a gente tem tem visto né e vem aqui ver ao vivo né vem aqui ver ao vivo e de quebra quem vir para cá né entra em contato com a gente aí tem aí o arroba joni Nunes para vocês também estarem acompanhando aí junto né para a gente poder se encontrar aqui futuramente com tranquilidade né olha a quantidade de hortência aqui gente olha essa quantidade de hortência cara a gente fica sem palavras né a gente fica sem palavras de estar no no ambiente desse olha essa 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 árvore também a gente não só fica fixo no olhar só em hortência né só entre aspas mas também nessa olha que árvore bonita toda desenhada vou mostrar de perto né olha isso o cara toda desenhada coisa mais linda e esse é o lago negro gente lago negro de gramado e essas hortências ó e os pássaros cantando também né olha ali ó mais um amiguinho ali muita gente tem vontade de vir para morar né e muita gente pergunta sobre emprego e tudo mais gente é emprego é muita na parte hoteleira né mas também tem a parte de vendas e tal então depende muito assim das lojas né mas assim tem muita gente que trabalha em home office tem muita gente que trabalha que é autônomo né e consegue vir morar assim tranquilo muita gente fala que gramado é muito caro eu não considero sendo muito caro tá eu particularmente não considero tem como ser caro mas também tem como não ser caro é depende muito das suas opções do que que você vai fazer quais são as as suas atividades né e assim é uma tranquilidade né uma paz aí diz eu aprecio a paisagem não arranque as flores bem legal em inglês também em espanhol olha aí gente o gramado em detalhes para vocês tem as folhas também as folhas da das hortências e esses postes né quando começa a escurecer aqui esses postes ficam com uma coloração amarela né e fica bem legal para foto também quem gosta de fazer fotos aí para os stories para o feed do Instagram botar em redes sociais também no Facebook nas várias plataformas né de imagens consegue capturar umas boas imagens aqui e aqui as hortências invadiram a parte aqui da caminhada né aqui muita gente acorda bem cedo tá morador né acorda bem cedo para poder fazer a caminhada aqui fazer um dar uma corridinha e é maravilha né é maravilha poder fazer isso isso é um privilégio de poucos né olha essas hortências branca gente eu falei lá no meu Instagram nas lives que eu encontrei hortência branca e teve gente que não acreditou olha aí hortências branca gente ó e isso aí depende muito do PH do solo né a terra dependendo de como é a terra ela fica com outra coloração aqui predominantemente é azul tá fica aquele azul de hortência de a tradicional né mas tem muitas ali no centro por exemplo é ali na borda de de Medeiros que tem várias roxas e tem várias hortências roxas e olha aí ó o lago vocês conferindo é todo o lago aí né no canal Jhonatas de Sá e olha aí ó a gente consegue capturar esse fato e o é marreco é ganso comenta embaixo que que você acha que aqui é se é fato se é marreco se é ganso e olha esses pinheiros é bonito né gente e não vê aqui ó e não é uma saída aqui ó e olha aqui como é que é bonito gente aqui e aqui ó essa saída aqui ó para o lago o cara olha aqui vista e e esse é o lago negro gente esse é o lago negro de gramado e deixa eu falar bom dia vocês é a gente tá indo para o ano de dois mil e vinte e um é eu como produtor de conteúdo aqui né muita gente agradece que eu faço os vídeos aí tal e conversa com vocês é a ideia no canal sempre foi compartilhar um pouco do meu dia a dia aqui em gramado né muito dele vlog né não é a minha vibe não é muito dele vlog mas é mostrar a cidade como é que funciona como é que tá acontecendo e a assim a mensagem que a gente dá aqui é para o canal é que vocês possam viver de uma maneira mais amorosa né uns com os outros essa questão da pandemia ela distanciou muita gente né e trouxe muitos problemas para muitas casas muitos lares e a informação que eu dou assim é o seguinte valorize mais seus pais valorize mais suas amizades valorize mais um ao outro né e que a gente possa viver da melhor maneira possível como é que é da melhor maneira possível é o como mais ou menos a vibe que eu trago aqui para o canal que a questão da positividade que a questão da gente se cuidar se amar mais se valorizar mais um ao outro né gente então é isso a mensagem que o canal que eu jonathan de sá trago para vocês é seguinte se cuidem mais sejam mais responsáveis uns com os outros ajudem mais as pessoas né não pense somente na grana né grana é muito bom é mas valorize mais nos seus ambientes de trabalho valorize mais quem tá do seu lado porque se algum dia a gente perder essa pessoa a gente vai sentir falta não é isso gente então é isso um grande abraço para a família de vocês um ótimo natal né e um excelente ano novo um ano com esperança com realizações profissionais com realizações emocionais também então isso galera um grande abraço a todos eu espero vocês aqui muito em breve quando a gente tiver com a tranquilidade aí dessa pandemia embora a gente vai se aglomerar aqui enquanto isso a gente vai se aglomerando de forma digital né é eu vou deixar aqui embaixo o link aqui do grupo do telegram que é sobre moradia o grupo no whatsapp que é sobre questões informações gerais sobre turismo aqui e tudo mais um outro ali fica ajudando vocês se ajudam né e é isso pessoal quem ainda não tá inscrito no canal se inscreve compartilha com os amigos esses conteúdos aqui que a gente sempre tem muitas novidades né a gente tá sempre trazendo conteúdos novos e eu tô prometendo para vocês que eu vou lá no skyglass né empreendimento novo ali em canela e aí eu sempre fui muito medroso com questão de altura mas eu gosto de desafio e esse desafio aí eu tô colocando aí para vocês também quem vir aqui né eu desafio vocês a irem ali no skyglass também não tô sendo patrocinado por isso tá não tô sendo porque eu acho uma uma atração bem legal e provavelmente vai ser um dos maiores do Brasil né de questão de atração e já é o maior da América Latina se não me engano a maior do mundo né questão de de passarela ali é transparente né de vidro então é isso pessoal um grande abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau E aí E aí E aí E aí